Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car É galera, Minis.Car, olha a Cindy aqui, quem lembra da Cindy que aparece de vez em quando aqui no canal, está com 7 meses já, olha essa bagunceira, gente como ela mudou né, se olhar os vídeos anteriores aí e ver ela com, olha para a câmera ali nem, ver ela com, quando ela era pequena né, pequenininha, agora está com 7 meses, não quer olhar para a câmera mais nem que a vaca tuça, ela está toda emperiquetada, foi no pet shop, né, às vezes quando você aparece como maloqueira, ontem ela foi no pet shop, mas, já, para variar, né, já se bagunçou um pouco aí, já está mais ou menos, né Neném, fala aí, né bebê, deixa eu liberar ela, mas está bonitona né galera, 7 meses já, Mascotinha do canal, vai lá Neném, vai lá, vai, vai lá pequena, é a nossa chinesinha, não tem cara de chinesa, fala aí, é a nossa chinesinha, tem cara de chinesa essa cachorra aí, como aquele chinesinha lá, com aquelas barbas assim, né bebê, bom galera é isso aí, escutem a Cindy, vocês estão no canal Minis.car, não se esqueça, se você é novo aí, caiu de paraquedas, se inscrever nesse canal, é o canal ao qual nós falamos de miniaturas e carros, carros, vou ver se o próximo vídeo eu faço aí de carro, se não der nós colocamos, nossa, se não der nós vamos colocar vídeos em miniatura de novo, eu sei que vocês gostam pra caramba, né, o público aí é mais focado em miniaturas do que carros, mas galera, assiste os vídeos de carros aí, que são bem bacanas, a gente faz com o maior carinho para vocês, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal, e obrigado a todos, falta menos de 50 pessoas galera, para nós chegarmos a 9 mil inscritos, ó, eu vou contar 100 mil pessoas com grande sorteio, de uma bela miniatura, 1x24, eu já tenho até a miniatura na cabeça hein galera, acho que vocês vão gostar, é uma miniatura temática, E aí a gente coloca Na lateral dela Minis.car É o símbolo do Youtube Vai ficar bacana, hein galera? Tem até na minha cabeça a miniatura por sorteio Quando nós chegarmos a 10 mil inscritos Vai ser legal, vai ser legal Falta pouco, falta pouco Ajuda aí, compartilha, manda para os amigos Para nós chegarmos logo E fazer o sorteio A miniatura por 24 Temática Já está na minha cabeça, assim que der 9 mil inscritos Já vou comprar ela E vamos fazer que vai ser legal Para caramba aí Vamos ver quem vai ser o ganhador Desta miniatura Dos dois sorteios que já teve no canal Um foi o Guilherme e o outro foi o Luan Do Rocha Quem será o próximo, hein? É galera, vamos ver Já deitou aqui na cama, né neném? É pequenininha Uma chinesinha Galera, é isso aí Vamos para o vídeo que está muito bacana aí De viaturas Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Fiquem com o vídeo Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O outro é o nosso querido Camaro Da Polícia Federal Se é da Polícia Federal Ó, a Polícia Brasileira Tem um Camaro, vai tirando Tem um Camarinho aí, ó Não deve ter muitos não na flota, mas Se tem uma miniatura escrito Polícia Federal Não é possível, né? Deve ter E o outro Bem ali que tá mais pra ilustração É o Fusca Mas Leandro, por que que você trouxe o Fusca? Galera, o Fusca É mais pra comparar, assim Essas aqui São 1x38 Como assim, Leandro? Aqui tá escrito que é 1x38 O Camaro é um pouquinho menor Que a Lamborghini Que é óbvio Porque a Lamborghini tem mais espaço Mais robusta Então também eu creio Que o Camaro é 1x38 O meu Fusca A configuração dele Opa, enroscou aqui, ó É 1x32 Mas se você for olhar O Fusca é quase do tamanho do Camaro Né? Deixa eu colocar eles aqui Juntos Vamos lá, ó Deixa eu colocar isso mais pra cá Né? Então praticamente Ó Pôr de lado assim Ó Nunca Nunca que um Fusca, galera Seria do tamanho Né? Do Camaro Ô Camaro Eu tô viajando Meu Deus do céu Hoje o vídeo vai tá bom, hein? Já começamos bem Nunca que vai ser do tamanho De uma Lamborghini, né? Meus queridos Então Se você for olhar, ó Fusquinha é bem menor Então é É a escala 1x32 O Fusca Né? Tá até aqui Vê se consigo mostrar Peraí que tá aqui Contrário Vamos tacar um LED aqui Pra ficar mais fácil Olha lá, ó Escala 1x32 Esse Fusquinha é de 1967 Olha que bacana, galera Ele tem algumas falhas pequenas aí, né? Não é 100%, ó De fabricação Mas, ó Tem uns detalhezinhos dele bacana, galera Né? Ó Deve ser o 1.300, né? 1.200 Esse aqui pelo ano Que é de 1967 Hoje se eu falar algumas baboseiras, galera Não liga Porque hoje Não tô muito legal, não, viu? Pelo jeito Tô meio desconcentrado Vamos dizer assim O que é legal, galera Que você olha bem aqui os detalhes É a mesma coisa E, ó A mesma numeração Que o Camaro Olha que engraçado O Camaro, ó Que a Lamborghini, ó Olha que legal Né? Mesmo símbolo, ó Do mesmo Pais de origem Mas bem bacaninha, né? E aqui tá dizendo, ó Olha lá, ó Deixa eu ligar aqui o LED Foi na escala 1x38 Olha lá Esse aqui é o fabricante É Kinsmart, né? Eu acho que é isso É de China Fabricantinho Zinho chinês Olha lá, ó Tanto que é o mesmo fabricante do Fusco Olha que legal É a mesma coisa Olha o Fusco por dentro, galera Ele abre as duas portas Olha que bacaninha Bacana, né? Olha o radinho de época Até que é bem desenhadinho, né, galera? Não é tão ruinzinho assim, não Por ser 1x32 Bacaninha Vamos pôr ele aqui Olha que bacana, galera Esse camara Esse camara aqui Eu creio que ele é de ferro, galera Não, ele é de ferro Mas é um material bem leve, né? Ele não é... O camara é bem mais requintado Em termos de material do que ele, né? É um material bem mais leve E é bem simples, ó Pode ver que o Fusca Tem mais detalhe do que o... O Mustang Ô, Mustang Nossa, galera O que tá acontecendo comigo hoje? A Lamborghini Tô chamando toda hora Lamborghini de Camaro Liga não, galera Hoje, hein? Hoje nós estamos zoados Bacana, né, pessoal? Perdoa aí pela desconcentração Hoje não tô muito legal não Pra fazer vídeo Hoje eu tô me embaralhando aqui E olha aqui o... Camaro Finalmente o nome certo, ó É muito bem rica em detalhes, tá, galera? Esse aqui, ó RS, ó Por ser praticamente É uma miniatura por 38, né? Olha os detalhes do farol, ó Tudo muito bem feito Olha lá Abre as portas Olha lá por dentro, ó Já é um pouquinho melhor que o... Nosso amigo ali Nossa amiga Lamborghini Ó, né? Já tem mais detalhes por dentro, ó Ó Bem mais bacana, né? Ela é de outra marca aqui Eu não vou conseguir enxergar Por... Por... Tune... Sei lá, galera Eu não consigo enxergar, tá? Mas é de outra marca já Camaro 2010 Bem bacana, né? Bem bacana, né, galera? Ela é bem detalhadinha Gostei desse aqui, viu? E o material é melhor Ela é mais pesada Olha lá, ó Polícia Federal Bem bacana Bem bacana Bem bacana As limitações do LED aqui, né? Farol As limitações do LED aqui, né? As entradas de ar Mas já tem... Aqui é plástico É de acabamento aí Eu acho que... É o... Do Camaro é bem melhor, tá, galera? Tem um de acabamento aí É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Perdoa aí Que hoje... Hoje eu não tô muito legal, não, galera Mas estamos aí Fazendo vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tô meio disperso, né? Errando pra caramba Sei lá o que tá acontecendo comigo hoje Tem dia que a gente não tá muito legal, né, galera? E hoje eu tô nesse dia aí Mas não vou deixar de fazer vídeo pra vocês Tá aí o videão Espero que vocês curtem Dê muito like aí Pra nos dar ânimo Nos ajudar Comente aí Nos ajude Perdoa aí por qualquer coisa, tá, galera? Pelos erros aí Que hoje... Nós estamos num dia não muito legal, não Abraço, galera Fica com Deus Tchau, tchau Fui! 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 Fui!